Quando a gente joga a palavra resistência no Google, aparecem diversos resultados para seu significado. Mas o que mais nos chamou a atenção é esse. Ação ou efeito de resistir, de não ceder nem sucumbir. Levando isso em conta, será que o ato de dançar entra nessa conversa? Já que a gente vai falar sobre arte e resistência, não tem como a gente deixar de lado a dança, né? Porque quando a gente fala em dança, a maioria das pessoas pensa em uma balada, um festival, uma festa, um show. Sempre alguma coisa relacionada a prazer e curtição. Mas, para muita gente, a dança é uma forma de resistir também. Vamos comigo tentar entender um pouco mais sobre isso? Nós estamos com o grupo Ganga, e eles vão mostrar pra gente um pouquinho de como que é o dia a dia do ensaio deles. O Ganga surgiu porque teve uma proposta do Renilton, pra mim, pra gente criar um grupo pra uma competição. E a gente resolveu levar mais a sério. Uma das nossas integrantes sugeriu o Ganga, que é a sujeira encontrada junto aos minérios. E é o que é desprezado, e a gente trouxe isso pra um contexto social, então a parte desprezada da sociedade. O Ganga é um grupo de dança urbana criado por alunos de uma escola técnica estadual em Pinheiros, zona sul de São Paulo. Os ensaios acontecem toda sexta durante duas horas, bem nesse palco do auditório da escola. Se vocês estão dando o máximo, é pra dar mais, é pra passar essa aqui. Cinco, seis, sete, oito, e tá, 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 e... São cerca de 20 adolescentes que dançam hip-hop, uma dança norte-americana que surgiu nas ruas na década de 70 por latino-americanos e negros. E o trabalho não fica apenas nos ensaios. Eles levam a sério competindo com outras ETECs. Acho que em uma sociedade onde a arte tem sido cada vez mais marginalizada, de certa forma, principalmente pra quem não tá em uma elite, a arte, você manifestar a sua arte e fazer uma crítica através dela é uma forma de resistência. A gente conheceu o Ganga, mas que tal dar uma diversificada agora e ver um pouquinho mais sobre a cultura espanhola? Eu tô aqui numa casa de dança flamenca na Vila Mariana e a proprietária Beatriz tá esperando a gente lá dentro pra bater um papinho sobre como funcionam as coisas aqui. Vamos comigo ver? O objetivo aqui é empoderar e conectar todas as alunas com a sua própria feminilidade. Uma forma de resistir e manter a presença feminina. Ele permite um empoderamento, ele permite que as pessoas se sintam mais femininas bailando, que elas se reconheçam como mulheres. Muitas delas chegam tristes, ligeiramente deprimidas, e elas conseguem aqui, através do corpo, através da arte, se reencontrar e voltarem a ser mulheres poderosas e assumirem o seu papel na sociedade. E uma das coisas que mais me encantam no flamenco é que no flamenco nós não bailamos um personagem, somos nós mesmas bailando os nossos sentimentos. Então, bailando a tristeza, a solidão, a alegria, a sensualidade. A gente conheceu dois tipos bem diferentes de dança, mas que tal a gente ver só mais um? Eu tô aqui num estúdio de polidance no Brooklyn, e vamos dar uma conversada com a galera lá dentro, vamos? Adriana sempre soube que a dança era sua vocação. Deixou o direito para dar aula, mas ela mesma tinha dúvidas. Um tempo atrás, esse preconceito, o tabu, ele já foi mais forte. Hoje já diminuiu um pouco. Eu demorei um ano, mais ou menos, para realmente assumir abertamente, assim, que eu dava aula. Tipo, você vai numa reunião de paz, né? Ah, o que você faz? Eu dou aula de dança. Hoje ela dá aulas todos os dias e divulga o trabalho com orgulho. Através do corpo, você consegue trabalhar uma mente, sabe? Uma cabeça, onde você não se perde. Você, você, o seu, o seu maior amor é por você. Hoje foi uma aventura, hein? Mas valeu a pena. Sério, depois de conversar com esses três grupos totalmente diferentes, a gente consegue perceber que a dança é sim uma forma de resistência. E a gente consegue perceber também que varia muito de cada pessoa, cada indivíduo, cada história de vida. É um negócio muito bacana. Mas e aí, afinal, o que é a dança para você? A dança para mim é vida. É a minha vida. É isso, era uma palavra.